Fala pessoal, estou aqui com o Eduardo Castro, ele veio com a comitiva do Governo do Distrito Federal aqui no Web Summit. Eduardo, obrigado aí pelo seu tempo por falar com a gente. O que você está achando do evento e o que você viu que te surpreendeu aqui no Web Summit? Nossa, a gente está impressionado com a qualidade do evento. É a primeira vez que o Governo do Distrito Federal está presente. A gente já participou de diversos eventos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. E a nossa impressão é que a gente nunca viu nada que chegue sequer perto disso aqui. Em nível de qualidade da infraestrutura, mobilização da cidade, principalmente a qualidade e o nível dos participantes. Então a gente está falando de um evento que reúne C-Levels, autos executivos, profissionais de alto gabarito, investidores internacionais. E é muito interessante ver como que o Web Summit consegue fazer um caldo com todos esses elementos, criando sinergia, criando negócios. Então a gente estava conversando com alguns empresários brasileiros, inclusive empresários lá do Distrito Federal, para pegar qual que é a percepção deles em relação ao evento. E é impressionante o tanto que eles enfatizam as oportunidades que o Web Summit gera de negócios para eles levarem isso para o Brasil, para conseguir investimento de investidores aqui da Europa, da União Europeia. Então a gente está realmente muito impressionado com a qualidade, o valor gerado e o valor percebido pelos participantes do evento. É algo que a gente nunca viu, nada que chegue perto em outros lugares. Legal, é importante ver a gestão aqui direto no Web Summit, entendendo essas oportunidades de investimento. E a gente sabe que o Web Summit tem a intenção de estar presente em todos os continentes. E, ao que tudo indica, o Brasil é o local que eles gostariam de estar na América. Há algum interesse de levar esse evento para o Distrito Federal? 100% Acho que já dá para dizer que está a partir do martelo que vai ter uma edição no Brasil. E o Distrito Federal está aqui com uma comitiva, o governador do Distrito Federal, o senhor Ibanez Rocha, está presente. Já oficializou uma carta de compromisso mostrando que o DF está à disposição e está disposto a construir esse evento junto com eles. E o nosso objetivo é não só levar o evento para Brasília, como realizar cinco edições anuais lá nos próximos anos. E a gente visualiza que isso é uma grande oportunidade para o evento crescer junto com o nosso ecossistema e também beneficiando todo o país. Porque seria uma edição, querendo ou não, com foco em toda a América Latina. Então, seria uma grande oportunidade para colocar a Brasília no radar e tanto gerar quanto trazer muitas oportunidades para a nossa cidade. Isso é o que a gente mais quer. Muito bom. Então, Eduardo, obrigado pelo seu tempo. Quem sabe aí, galera, em 2022, 2023, a gente tenha uma edição do Web Summit no Brasil. Eduardo, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.